Digo no rapel ali. Quem é o comandante? Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Quem é? Quem é o Felipe? Quem é? É o que tá lá embaixo? É o de preto. É o de preto, é? Sem chapéu, sem boné, sem nada. Pessoal, nesse momento eles estão fazendo um resgate em uma das erosões aqui. Uma das maiores aqui de Buriticupu, aqui da sede do município. Que é na Vila Santos Dumont. Essa erosão ela surgiu no início da década de 80. E aí com o desmatamento e com a retirada de pedras, essa erosão aumentou. Como você vê, é também um tipo de solo arenoso, um tipo de solo frágil. facilmente elevado pelas águas pluviais. Então nós estamos vendo aqui ó, o Felipe que é um bombeiro profissional comandando o resgate. Que não é fácil, diga-se de passagem, não é fácil. Nós temos ali um grupo considerável de aproximadamente 10 bombeiros civis, trabalhando no resgate também. Dando ali o suporte na parte superior da erosão. E como você vê, é uma erosão. Para você ter uma ideia pessoal, olha. Olha o tamanho da erosão. Essa erosão já engoliu em torno aí de 8 a 10 casas. Aqui da Vila Santos Dumont. Ela foi, ou seja, o seu material foi responsável pelo aterramento, por exemplo, do açude do Vila Nova. Um açude muito grande que existia aqui na nossa região. E foi totalmente assoreado devido esse material que foi levado pelas chuvas. Então vamos voltar aqui um pouco para mostrar o resgate sendo feito. E essa erosão, ela tem 800 metros de extensão e tem mais de 60 metros de profundidade. Então pessoal, é isso aí. A gente vai continuar mostrando aqui o resgate. Pessoal, continuando aqui no resgate, nós temos aqui 5 bombeiros lá embaixo. Um deles fazendo parte da simulação como sendo uma vítima. E aqui a gente vê a erosão na sua dimensão principal, na sua visão principal. Não é raso pessoal, olha. Olha só a profundidade. Olha só a profundidade. É muito profundo. A vítima, ela está já a 30 metros do resgate, do mais profundo. E está a 20 metros para a parte superior da erosão. É um momento crucial aqui para os bombeiros. Essa erosão também, ela tem o seu crescimento. Não é só em virtude do período chuvoso. Tem muita água das casas, água de esgoto correndo para dentro da erosão. Então pessoal, essa água, ela é durante o ano inteiro. Essa água caindo aqui na erosão, na Vila Santos Dumont. Você tem ideia aí, algumas casas, essa aqui já foi abandonada na margem da erosão. Nós temos outra ali, olha. Outras casas, outros muros já rachados. O cidadão aqui está apontando para duas casas. Onde eram as casas? Pegada ali, tinha duas casas ali. Caiu quando? Caiu agora um mês. Tinha ano passado, mas agora caiu. Caiu, mas caíram já outras casas, né? Já caíram outras casas. Aí tem a casa para frente ali. Muito bem. As pessoas observando. Nós moramos aí. Você mora aqui perto. Você não tem medo da sua casa também desabar não? Não tem, mas fazia o que, né? Ela já está danificada a sua casa? Não, ainda não. Quantos metros da erosão? Uns 60 metros. Certo. Muito bem. E aqui, pessoal, a gente vai mostrar o trabalho dos bombeiros nessa tarefa aí de resgatar a vítima que está lá na parte bem profunda da erosão. São quantos bombeiros aí? 10. São 10 bombeiros, pessoal. São pessoas de relevada importância aqui na nossa sociedade, na nossa cidade de Buriticupu. E estão fazendo o resgate usando todas as técnicas possíveis e necessárias para o resgate com sucesso. A vítima é pesada? Por que não escolheram um mais leve, né? Pessoal, olha aí, ó. Acabou! Pessoal, olha aí, ó. A vítima já sendo... Já sendo... Levada ali pela... Pelo grupo de bombeiros. Eles trabalham de forma coordenada. Olha, eles conferindo aí, ó. Um, dois, três. Pra levantar. De uma vez de forma coordenada. Olha, conseguiram, pessoal. Olha que bom. Cadê os aplausos aí, pessoal? Muito bem. Missão feita com sucesso. Muito bem. Agora você vê ali... Os outros bombeiros... É... Agora trabalhando pra... Também... Subiram, né? Morreram. 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 Morreram, né? A gente se encerrou logo pra lá. É, até lá. Que legal. Que legal. Só tá lá. Nada. Outra aí.